Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Prontas para a dica de hoje? Olha que tiara maravilhosa! Postei esse modelinho lá no Insta e vocês me pediram para poder estar trazendo o passo a passo. E é a dica que a gente vai passar agora. Então, vamos lá? Vamos pegar os materiais necessários, porque hoje a dica é rápida, tá? Ó, para fazer essa tiara aqui, eu vou usar o gabarito de 12 centímetros. Esse aplique aqui tem um vídeo rapidinho aqui no canal para vocês, com todas as medidas tudo certinho. Ele fica no acabamento, tá? Contando tudo aqui, até o pompomzinho, 7 centímetros. É leve e você pode trabalhar ele com várias cores. Não só nessa cor que eu tô mostrando aqui, ó. Eu fiz ele nessa tonalidade viva também, bem verão, né? Ó, vou precisar de dois pedacinhos da fita número 9. Aqui eu tô trabalhando com a Boreal, com a fita maravilhosa que ela sobressai a cor que você coloca por baixo. Fita número 9, 22 centímetros. E aqui, eu tô trabalhando com duas tonalidades, o nude e o rosa clarinho, que é esse aqui. Também fita número 9. A medida aqui é 46 centímetros e meio. Contando com a ponta, 47, tá, gente? E fita número 2 para o acabamento. Peguei essa cor aqui. E o arquinho, o arquinho aqui já está encapado com a cor mais clara. E já deixei ele marcado no alfinete no 13 centímetros e meio. Então, vamos ao passo a passo? Pra fazer esse laço não é difícil, tá? Você pode observar que eu fiz essa dobra aqui, ó. Cortei as pontas para o mesmo lado. Ainda não selei, tá? Fiz um bico. Esse bico vai ficar nessa posição aqui, ó. Então, ó. Eu vou passar aqui um dedo. Ali. Deixa eu colocar o bico de pato pra dar apoio. Fiz isso aqui. Aqui, ó. Deixo a distância que o laço vai voltar. Vou virar. E vou descer. Ali, ó. Aqui desse lado também sobra um dedo aqui na ponta, gente. Vem aqui na ponta. Agora, eu pego o outro bico de pato. E vou fazer isso aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui. E aqui. Ó. Tá vendo? Agora, esse aqui já está marcado no meio. E eu já selei as pontas. Então, ó. Eu dobro pra cá. E vou dobrar para cá. Montando um gravata. Agora, eu vou centralizar ele aqui. Mas, eu ultrapasso. Tá vendo aqui? Eu centralizo ele no laço. Independente aqui, ó. Daqui e daqui. Então, eu pego aqui e aqui. Prontinho. Peraí, ó. Ok. Paro a linhava. Serão seis pontos. Começando por cima e finalizando por cima. Então, o primeiro vai ser aqui. Um. Não dê muito na beirada. Olha lá. O dois. Eu vou vim pra cá. Dois. Agora, ó. O três. Três. Agora, ó. O quatro. Aqui. O cinco. E agora, ó. O seis. Vou tirar o bico de pato. Tirar esse alfinete aqui. Tiro. O gabarito. Tá? Vou puxar. Ó. Olha. Que lindo que fica esse ponto. Tem que seguir o ponto que eu mostrei pra vocês, tá? Aqui, ó. Agora, eu vou dar três voltas. Vazar por aqui. Puxei. E prontinho. O alinhavo já tá certinho, tá? Ó. Maravilhoso. Agora, nós vamos colocar ele no arquinho. Então, ó. Eu vou pegar aqui. E vou colocar nessa posição. Então. Vamos lá. Aí, eu vou vir. E vou colocar assim, ó. Dessa forma. Aqui. Ali. Eu viro pra sentar ele aqui. Na parte de trás. Tá? Tá vendo? A frente eu deixo desse jeitinho aqui. Agora, eu vou passar cola quente aqui. Vou dar duas voltas. Tá? Seleio, tá? Agora, vamos tirar esse, gente. Eu sou apaixonada. Nesse meio, assim. Agora, eu vou tirar o excesso aqui, ó. Então, eu pego a tesoura. Vou dar aqui uma arredondada. Ali. Tá? Agora, eu vou dar uma selada. Aqui também, ó. Tirar o excesso. Vamos dar uma boa selada. Ali. E olha que lindo, gente. Agora, eu vou colocar o arco-íris. Eu coloco desse jeito aqui. Então, como é feltro, eu vou passar cola quente aqui atrás. Vou virar. Vou colocar nesta posição. Valeu. Esse lado aqui é o lado de cima, tá? É o lado de baixo, não. Agora, eu vou colocar mais um pouquinho de detalhe nela. Então, a cola B7000. Vou dar uns pontinhos aqui, ó. Gente, eu dou uns seis. Feito isso, eu venho, pego esse brilho aqui. Ele é usado para decoração de unha, tá? Hoje em dia, você encontra em lojas de artesanato. Então, ó. Eu vou colocar um brilho aqui. Eu vou colocar aqui. Tá aqui. Mais uma super dica para vocês. Que vocês façam bastante. E que vocês vendam muito, gente. Ó. Me fala aí o que vocês acharam desse modelinho. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica. Tchau.